A gente vai estudar inglês através de músicas para que você chegue lá. No vídeo de hoje, eu tenho certeza que você já vai sair daqui falando muito mais do que quando você chegou. Você já vai pegar uma expressão, uma palavra, vai entender uma estrutura, vai sair com o melhor ouvido, tudo isso por quê? Porque eu vou te ensinar, através da música Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra, um pouco de inglês agora. Então, pronúncia, umas palavras, fica aqui, fica comigo, você vai aprender, eu garanto, você não vai sair desse vídeo da forma como você entrou. Vamos lá, rumo aos nossos objetivos.